Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer uma receita aqui super fácil um sabão bem consistente que vocês vão amar e é facinho de fazer qualquer um faz não tem como dar errado aqui eu tô colocando 500 ml de água morna ela não está quente ela tá morna 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio vou mexer aqui até dissolver na água morna ela dissolve mais rápido né mas rápido não ela dissolve melhor o bicarbonato na água morna ela dissolve melhor do que na água fria pense que receita maravilhosa tanto dá para lavar roupa como lavar louça também e aqui eu vou pôr 3 litros de água em temperatura ambiente agora eu vou pôr 8 colheres de sopa de amido de milho amido de milho eu compro de saquinho de 1 kg de 500 gramas ela sai mais barato do que aquela maisena de caixinha ela sai bem mais em conta e o amido de milho ela é bom também para os tecidos para limpar e isso também para amaciar os tecidos agora tem que dissolver bem aqui é meio difícil de dissolver olha como que ele fica mas indo devagar consegue agora dissolveu tudo eu vou pôr 500 ml de detergente de coco eu estou pôndo de coco porque o meu sabão líquido vai ser de coco mas se não pode ser qualquer detergente que vocês quiser que tiver em casa que dá super certo coloquei agora eu vou deixar ele de cabeça para baixo aqui para sair o restinho aqui eu tenho 3 colheres de sopa de soda a 99% só da escama com 500 ml de água ela dissolveu bem também transparente agora eu vou pôr nós pouco aqui vou mexendo e já falando também comente da onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe meus vídeos é de segunda a sexta às 18 horas assista meus vídeos do começo ao fim sem pular os anúncios para ajudar meu canal crescer se inscreva no canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e também deixa seus comentários te agradeço mesmo de coração um beijo para cada um de vocês aqui eu tenho mais dois litros de água eu vou pôr nós pouco aqui até acertar a consistência dele talvez vá todos os dois litros talvez não esse é um sabão que ele rende bastante dá para usar de sabão e de detergente isso aí que é o que é bom né que ele é um sabão dois em um aí foi tudo dois litros de água agora eu vou mexer bem e deixar ele descansar por 12 horas pessoal deixei descansar por 12 horas o nosso sabão de coco ele ficou maravilhoso ficou bem consistente ficou uma maravilha vale a pena fazer vou fazer o teste da espuma só com a sujeira que ficou aqui na bacia para vocês ver como está espumando super bem olha que linda a espuma tanto pode usar como sabão ou detergente dois em um foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês ficar com Deus até os próximos vídeos tchau